Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês e é o seguinte hein mano, tem uma opção aqui agora no nosso celular que dá pra gente ligar cara Aí você fala assim, ah mas tem que ter o número das pessoas, mas não mano ó, aparece todo mundo cara Aí o que que eu tava pensando em minha cabeça? Por que que a gente não passa um trotezinho hein? O ruim é que eu não sei quem é policial aqui cara, então pode dar muita merda tá ligado? Pode dar muita muita merda mano, então eu vou no aleatório aqui ó, eu vou fechar o olho, vai ser esse Ultra Fire, calma aí, deixa eu só descer aqui ó, Ultra Fire o cara hein, vamos passar um trote, vamos ver se ele vai atender Ah calma aí, calma aí, esqueci velho, sou burro, eu tenho que ter dinheiro na mão velho, ainda bem que a gente tá perto do banco aqui já Vou pegar aqui o dinheiro e a gente já faz essa ligação né, vamos ver como é que vai dar isso aí Pô cara, deixou o carro aqui velho, ainda bem que botaram o negócio ali, fechou certinho Vai ser senhora Pô, vai esfriar esse café Retirar Tirar uns 3k, não sei quanto que é essa porra Vai que é interurbano, tem que ligar lá pra casa do caramba pra voltar pra cá Pode ser caro mano Vou ficar ali no cantinho ali Vou passar um trote pro cara Eu vou falar assim aí mano, tranquilo Cadê a encomenda? O cara vai ficar do que porra de encomenda? Eu vou começar a enrolar ele Deixa eu ver aqui Ligação Cadê ele aqui, a Ultra Fire aí ó Aí ligando, vamos ver Pô, o cara recusou a chamada Que merda cara Eu vou nele de novo Ah, atender seu desgrama Atende aí tiozão Ô louco mano, o cara Cusão tiozão, o cara tá recusando velho Vamos ver outro então cara Vamos ver, sei lá mano Cadê, cadê Segue o líder, meu verdão Vai ser esse Porra, todo mundo tá recusando cara Ninguém atende, aceita a chamada Alô mano E aí tiozão, cadê o bagulho Acho que tu tá ligando errado Ligado é errado não tiozão Cê tá com a minha parada Cadê a porra do negócio Não, não é comigo não parceiro Te deram o telefone errado Nada disso cara Me passou o nome Era o seu mesmo Cê tá com o meu bagulho aí fi Qual o nome? Era o meu dinheiro Qual o nome mano? Não sei qual o nome não tiozão Mas me passaram aqui E falaram que era tu mesmo Te deram o número errado Lógico que não tiozão O cara passou o número certinho Confirmei com ele Falou que cê tá com o meu pacote de dinheiro aí Traz essa porra aí Não sei nem onde cê tá mano Você não falou comigo Sabe onde que eu não tô Dá o papo logo Cê tá com a minha parada aí Se não entregar Vai ficar feio pro seu lado Não tô com nada porra Não tô com nada porra Te deram o número errado Caralho Te deram o número errado Dá o papo onde cê tá aí Que eu vou te achar Porra Eu não sei nem o que cê tá falando Amigo Cê tá querendo me enrolar Estou ligado que cê tá com a porra do meu dinheiro Cadê o dinheiro tio Que dinheiro mano Que dinheiro velho Que dinheiro Então o bagulho é ficar desse jeito então né Cê não vai passar minha grana não né Eu não sei do que cê tá falando Cê não sabe não Então dá o papo onde cê tá aí Que eu vou aí te mostrar O que que eu tô falando Porra Mas tu vai chegar e me matar Eu não sei do que cê tá falando Então tá cidadão O bagulho é o seguinte Eu sei o seu número Sei o seu nome Tá ligado E eu vou te achar mano Vai falar o quanto cê tá não Não cê não sabe meu nome mano Te deram o telefone errado velho Eu não sei eu mano Ah então demorou então mano Eu vou te achar Tu tá ligado né Eu acabei de chegar Cê acabou de chegar O bagulho da mala Cheio da grana Tá com você Que eu tô ligado Cê chegou de viagem É lógico Tá com o dinheiro E dentro da mala Tiozão Sou desempregado mano Tá doido Tá desempregado Calma aí Tô aguentando Tá desempregado Então é o seguinte mano Eu vou te achar Tá ligado Vamos ver como é que Essa porra de desempregado Cheguei com o meu dinheiro E tal né Parceiro Não sou eu Que te roubou mano Não sou eu o caralho Cê vai me rolar mesmo Tiozão Aleatório Aleatório é o caralho Tinha seu nome Não fui eu Só que eu esqueci seu nome Mas tinha seu nome O que é o meu nome Porra Mas não sou eu mano Que não sou eu o caralho Cê vai me rolar mesmo Caralho mano Eu tô te falando Que não sou eu Fala aí onde cê tá então Vai te achar Onde cê tá Mas aí se eu te falar Agora tu vai me matar também Que matar Tiozão Só cê me devolver a porra Do meu dinheiro E parar de ficar de boa Não fui eu porra Não fui Senhor PM Senhor PM Que porra é essa O PM é o caralho Se envolver a polícia Tá fudido mais ainda Não dá papo com o PM não Que eu vou pegar você E ele Você tá me ouvindo Tô te escutando O papo é o seguinte Eu não fui eu Que peguei esse dinheiro Não tô ligado E que porra é essa De seu PM Caralho Tá falando com o PM Cê é louco Porra O polícia tá atrás de mim Porra Tô correndo aqui no carro Que que tô falando com o PM Tô correndo Do PM aqui Puta que pariu Cê tá dando fuga Na polícia Com o meu dinheiro Rapaz Cê tá ficando doido Não fui eu Que peguei o seu dinheiro Filha da puta Cê tá me xingando ainda Meu irmão Eu vou te achar Se a polícia não te achar Eu te acho Você tá com o meu dinheiro Não fui eu Mano Se você me achar Tu vai tá pegando A pessoa errada Então demorou Tiozão Eu vou te achar Cê tá ligado A polícia não te achar Eu vou te achar Eu já sei seu nome E teu número Tô te falando na moral Pô Você não sabe meu nome Como é que você sabe meu nome Te deram meu nome também O cara passou o seu nome O cara passou o seu nome É que eu esqueci Só passou o seu nome Daqui a pouco eu lembro Vou entrar em contato com ele depois Vai falar que você não tá com o meu dinheiro aí Tá mandando um ao caô Não tô mano Não tô com o seu dinheiro Não tá não Eu vou te achar Você acha que vai ser fácil assim Eu tô ligado que você tá com meus Um milhão e setecentos mil Eu não tô com o teu dinheiro Quanto Quanto que te pegaram Conta pra mim Um milhão e setecentos mil Tá com você Caralho Caralho Que totíssimo E aí mano Você vai enrolar mesmo Você vai enrolar mesmo Eu tô falando na moral Com você Não fui eu Que peguei esse dinheiro Eu tô falando na moral Com você Tá falando na moral né Demorou tio Eu vou te achar Ih a polícia Te pegou não né A polícia te pegou não né Pegou porra nenhuma não O coxa não chega não Tranquilo e tal Onde é que você tá Pra me te achar Tu vai me pegar aqui mano Aí também não Que pegar mano Vamos falar Vamos falar Um perto do outro A gente vai conversar Será que eu ver essa porra desse dinheiro Como é que você vai me pagar Essa porra Não fui eu porra Que peguei esse dinheiro mano Não vou pagar nada Não fui eu porra Não fui eu que te tudei mano Como que não foi você mano Então chega aqui Eu vou te revistar Vou ver esse carro seu Se não tiver A gente vê essa porra aí depois E aí Vai ou não vai Se tu fugir Eu tô ligado Que tá com você Caralho Calma Eu tô vendo um lugar aqui Fica na linha Não Vendo um lugar Eu tô ligado Que você tá perto da polícia Já corri da polícia mano Se tu quiser eu chegue aí mano Em algum lugar que você quiser Onde é que você tá Vai na praça Vai na praça principal Que eu vou te ver Vai lá Você tá com que carro Carro cinza mano Carro cinza né Então vai lá então Cadê Eu vou te ver Estamos de macerate Vamos passar aí Você tá de macerate Você tá falando pra mim Que você tá sem dinheiro Carro de parceiro meu mano Carro de parceiro seu né Tô falando pra você velho Vai tá aí um parceiro meu aqui Tu me ligou no meio Mano Eu não sei quem te passa Meu número Demorou então Cadê você Cadê o carro Eu não tô vendo nada aqui Estamos passando aí Demorou Passa e para ali Na garagem ali velho Ele vai ficar ali atrás ali Ou ele vai vir aqui na garagem Eu não sei agora Cadê você velho Na garagem atrás da praça Puta ele tá aqui mano Tá aqui Demorou Cadê você velho 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 Que história é essa aí, irmão? Que história é essa aí, irmão? O cara passou seu número e seu nome e falou que você tava com o meu dinheiro Tá confundindo a ligação, brother O cara passou... Pode guardar essa arma aí, mano Pode guardar essa porra aí O cara passou seu número e seu nome, mano Qual o meu nome, mano? É que eu esqueci agora, mano O cara passou seu nome e eu esqueci O nome e o número, velho Achei que eu sou boa Esqueci a porra, eu amo, mulher Não vou lá, esqueci o nome Ah, tá te entrando, velho Pô, mal, pô, você foi só um trotezinho Ficou em choque aí Ah, porra O cara tá querendo me cobrar Eu tenho que resolver essa parada aí, mano Ah, caralho, velho O cara passou seu número, porra Parece que ia ser um trote aí, cara É que eu esqueci, eu vou ter que lembrar do seu nome Pra ficar melhor, mas esqueci seu nome Quem me passou meu número, mano Foi o cara aí que eu conheci, mano O cara tá aqui não, mano Pô, era só um milhão e setecentos mil, cara Caralho, mano Se eu perder esse dinheiro aí Tu ia me buscar até o fim da terra, mano Tem que resolver isso aí, mano Ah, caralho Ah, caralho Falou, velho Foi só um trotezinho Demorou, falou aí, mano Ah, caralho, velho Ah, caralho, velho Porra, era pra ele ir lá pro outro lado, mano E me intrigou aqui, velho Eu não queria aparecer pros caras, mano Caralho O cara ficou em choque Agora eu não sei se eu passo outro trote, velho Será que eu passo outro trote, mano Não, deixa, deixa aqui, ó Vamos fazer outra coisa Se vocês gostaram do trote, deixa aí nos comentários Que eu faço mais, mano Nossa, cara, ele foi engraçado, mano Qual que é o nome daquele cara, velho Me deu um branco na hora, velho Puta que pariu Qual que é o nome dele, mano Eu também não podia falar o nome, né Não sei se você acha que ele é esse irmão aqui, ó Mas eu não podia falar Aquilo ali eu não sei, cara Aquilo ali eu não sei, cara Tipo uma lista telefônica Tá fazendo o quê? E aí? Tô na favela A rota tava seguindo aqui Sério? A rota te seguiu? Sim É, elas tavam aqui Daí eu tinha uns caras vendendo droga aqui Daí eu fiquei aqui marcando a favela Nossa, ela tá ali na minha frente Ela tá passando na minha frente agora aqui, velho Não tem nada de errado mesmo Onde é que tu tá? Eu tô aqui na garagem aqui Ela tá aqui, ela passou aqui na minha frente agora Ah tá Cara, eu acabei de passar um trote pro cara, velho Na moral, eu rito pra caralho, velho Eu falei que o cara tava com a minha mala Tinha 1.700.000, velho O cara ficou em choque, velho Aí chegou vim até aqui na hora que eu morro Falei pro cara, vem aqui na garagem então O cara veio aqui Aí eu falei pra ele que era trote, velho Ficou uns 10 minutos passando trote pro cara O cara tava louco já, velho Calma aí que eu vou indo na favela aí É que a gente pode fazer alguma coisa Calma aí, cadê? Ah, se subir vai morrer Porque eu tô num lugar aqui que eles não me veem Não, mas eu acho que eles não tão mais aí, não Vou desligar aqui e já vou aí Ah, só vou ficar aqui Desliguei na cara Rapaziada, voltando aqui Fui ali, peguei minha AK Agora a gente vai fazer aquela patrulha Que eu tinha falado pra vocês, hein Vamos dar uma patrulhada ali pra cima Só tem que achar um local pra gente subir, mano Aqui é muito chato pra subir, velho Por aqui não dá Acho que aqui dá sim Aqui dá sim, calma aí Dá não, dá não, deixa quieto Deixa eu ter que descer e subir ali, mano Ali na frente Vamos dar uma olhada lá pra cima Pra ver se a gente vai achar alguém ali, mano Os caras gostam de ficar ali naquela parte de cima Obsoiando aqui na favela A gente vai lá dar uma checada Só não pode subir um carro a mil aqui Que ele ia me atropelar também, né Botei a mascarazinha Combine com a roupa Vamos subir essa montanha aqui Acho que aqui na frente dá pra subir de boa Aqui dá, aqui dá Tirar a arma da mão Pra gente subir aqui Vai Aí Vai, vai Só Aí, garoto Acho que esperto agora Agora tem que ficar esperto Deixei 150 balas na AK aqui, mano Peraí que vai bater ninguém aqui não, mano Mas vamos dar uma olhada Só pra Só pra confirmar Só pra falar que Aqui eu acho que não dá pra subir, quer ver? Aqui é muito inclinado, ó Vamos reto, não dá Deixa eu ter que ir por aqui Bom que daqui a gente consegue ver a favela dos caras lá, né Da Da TCC, mano Vamos olhar de binóculo Se a gente ver alguém ali panguando Esperto que se casa TCC, mano Do nada os caras aparecem, velho Eu vou ficar aqui na parte de cima por enquanto Dando a vigiada na favela Eu acho que tem uns caras farmando E vendendo aqui Pra os caras não ter prejuízo, né Eu fico dando aquela guarda aqui em cima Caralho Sobe Um, dois, três, quatro Ah, rapaziada Se vocês quiserem mais trote Deixa aí nos comentários, hein Achei maneiro aquele lá O cara caiu bonito, velho Deu uma enrolada master no cara, velho E outra É Não sei se vocês repararam aí Agora tem a opção Seja membro Um botãozinho azul Só se olhar ali do lado do Escreva-se Tem um botão azul Seja membro Dá uma clicada ali E vê, cara Dá uma lida Aquilo ali é bom, cara Pra... Se você quiser ajudar o canal, né Se você puder ajudar Aí você vira tipo um... Tá ligado? O subscribe Que tem na Twitch Então ali também tem Também Agora aqui na... No YouTube Agora também tem Clica e vê Se você puder pagar Aí você vai estar ajudando o canal Aí vai estar melhorando os equipamentos do canal de boa Mas só pra quem tem mais de 18 anos Menor de idade, né Não é muito boa não Só mais de 18, se puder Aí a gente consegue melhorar mais rápido aqui as peças do computador Deixa eu ver aqui Opa, caralho Vi aquela sombra ali Achei que era alguém, mano De boa De boa Tem ninguém aqui Cara, por isso que eu tinha ouvido barulho de carro, mano Helicóptero Barulho de helicóptero Mas tá no fundo Acho que é lá no TCC o helicóptero Esse tem helicóptero É, aqui em cima tá limpo Tá de boa Olha só Eu vou ficar aqui na casinha aqui embaixo Eu não vou mostrar, né No vídeo Senão os cara Bisóia o vídeo, né Aí, caralho Quinta nação, mano Milícia O que que tá acontecendo? Será que tá tendo alguma ação aqui embaixo, mano? Eu não tô sabendo Eu saí de lá de baixo, tio Opa, opa, opa Não cai nem não, mano Será que entrou alguém ali embaixo? Eu não tô sabendo Deixa eu descer rápido aqui Eu acho que não é aqui não Será que os cara daqui da milícia desceu, mano? Os cara não falaram nada Aquele barco lá Deixa eu puxar o binóculo aqui Ih, árvore Isso vai ficar na frente mesmo? Quem é aquele cara lá? Quem é aquele cara lá? Será que é NPC? É NPC, né? Cabelinho no cara Parece aqueles cabelinhos arrepiados, mano Com um olho desse tamanho aqui Não tem nem como não ver, né? Lá não tem ninguém, hein? É, não tem nada aqui, mano Tá de boa Limpo, limpo, limpo Aquela checagem de padrão, né? Pra ver se não tem no filho da mãezinha aqui Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi curto Eu sei que foi curto Mas ficou maneirinho aí Com aquele trote Semana que vem Semana que vem Ou essa semana ainda vai ter vídeo Eu não sei, cara Eu tô achando que Os vídeos é segunda, quarta e sexta Mas eu não sei Pode ser que tenha mais dois vídeos aí Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Se puder Clicar no Seja Membro aí E puder ajudar o canal Clica aí, beleza? Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo